Bom dia, canguru! Bom dia, flor do dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que você tá assistindo isso. Você tá bem, você tá legal, eu quero saber em Namastê Beach. Nossa, que introdução longuíssima! Olha, eu tô fazendo aqui das tripas coração pra falar de forma coerente com você, porque eu tô sentindo muita dor e eu tenho que admitir que eu tomei o dobro de medicamento que eu deveria tomar. Deu maior complicação na minha perna, ficou com pus pra tudo quanto é lado, eu tava chamando de espinha, mas não é espinha, são pontos de pus e tá crescendo, 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 estourou alguns de noite, eu tô sentindo uma dor incrível e eu não tô conseguindo andar direito. Então a sensação que eu tenho é que eu voltei tudo, tudo que eu tinha melhorado, eu voltei. Mas eu já sabia que teria altos e baixos, então eu tô preparado pra isso. Acabei de chegar no hospital, não marquei hora com eles, vou chegar na maior cara de pau falando olha, eu não tô me sentindo bem, não tô conseguindo, eu preciso que vocês vejam. E se eles não puderem me atender, eu vou pra emergência, porque eu não tenho o que fazer. Então é isso, desculpa, tive febre a noite inteira. Desculpa de verdade de estar te trazendo de novo pra essa realidade, porque o que eu queria mostrar agora é a minha evolução de uma forma positiva, sempre melhorando, melhorando, melhorando. Mas infelizmente eu tô piorando. Eu espero que eles não me deixem internado lá. Eu espero sinceramente, porque na verdade eu só tô vendo o pus. O que eu acho, na minha mais humilde ignorância, é que eu preciso tomar antibióticos pra limpar meu sangue. É o que eu acho. E convencer os médicos que eu preciso de muito mais remédio pra dor, porque tá insuportável. Então vamos lá e seja o que Deus quiser, né? Olha eu aqui de novo no elevador. Ai, ó, ninguém merece, viu? Mas vamos ser positivos, vamos sorrir, mesmo doendo, né? Como sempre, eles foram muito queridos, me colocaram aqui pra dentro, então, ó, já tô deitado aqui nessa cama. As enfermeiras tão vendo, agora vamos ver o que que é isso, porque tem plus pra tudo quanto é lado. Nojentíssimo, se você não quiser assistir, eu vou entender, tá? Mas eu vou te mostrar. Tudo isso aqui pra lavar. Já lavei. Tô com muito remédio na cabeça, então tá dando pra aguentar. Já está lavado. A única coisa que me falaram é que isso é infecção, mas que eles podem arrumar, que eles podem fixar. Bom, que eles podem dar um jeito. Agora a enfermeira vai estar vindo aqui. Ela apertou uma, eu quase morri. Enfim, tô na expectativa, esperando pra ver. E eu quero falar com o médico de qualquer jeito. Eu preciso, de verdade, de mais remédio pra acabar com a dor. Chato esse vídeo, desculpa. Eu tava falando com uma das enfermeiras antes. Nossa, eu tô me sentindo envergonhado de novo. Eu tô vendo gente com o rosto inteiro queimado aqui. Desculpa, remédio faz isso, tá? E eu tô aqui reclamando. Ok, eu continuo esperando agora pelo doutor, pelo Big Boss. Outros dois médicos vieram aqui falar comigo. Tá tudo meio confuso. A gente não sabe, na verdade, o que que é isso. O que eles me disseram é que eu vou ter que tomar antibiótico sim. E eles pediram pra eu apertar todas essas marcas de pus. E furaram com uma agulha. Não sai, não sai. Eu tô tremendo. Tremendo porque já tá dolorido. E apertando pra sair pus e não sai. A dúvida deles é o seguinte. O antibiótico que eu vou tomar, como é uma coisa que talvez eu tenha que tomar quatro vezes ao dia, não tem sentido ir pra casa se eu tenho que estar deitado e tomando isso. Então, se o Big Boss achar que eu tenho que tomar a maior quantidade, eles vão me deixar internado de novo. Eu sei que isso é a melhor alternativa. É estar no hospital, você tá sendo bem cuidado, mas eu não quero. Eu espero que o Big Boss venha aqui e fale, não, você pode tomar essas coisas em casa. Porque o que eles falam é o seguinte, tem que tomar quatro vezes ao dia, se for mais complicado, tá? E tem que voltar aqui todo dia. Então, eles não veem o porquê de voltar todo dia. A pessoa que vem pra cá, vem porque já tá se recuperando bem. Mas deu essa complicação, começou a sair puso em tudo quanto é lugar. E veio a equipe inteira falar comigo. Faz parte do tratamento, o lance é ter paciência e eu vou melhorar. Por falar nisso, você também tá melhor com tudo aquilo que a gente vem conversando, em tentar encarar a vida de uma forma mais positiva, de ver que às vezes não vale a pena reclamar de tudo, de ver que a solução vai chegar. Que nem, olha só, tava tão bem, tava tudo tão bem comigo e fudeu tudo de novo. Mas nem por isso eu vou desanimar. É o que eu falei, rasteira da vida. Me joga no chão, eu levanto e dou mais um passo. Mesmo que seja torto, eu dou mais um passo. Aí me joga no chão de novo, eu levanto e dou mais um. Me joga no chão, levanto e dou o terceiro passo. Ou seja, eu estou caminhando pra frente e é isso que vale. Espero que você faça o mesmo, tá? Aquele problema que você tem, respira. Pensa com calma. Não vai se desesperar porque não vale a pena. Você não vai conseguir consertar nada no desespero. Não vai. Respira e sorri. Eu vou continuar apertando minhas espinhas, tá? Quer ver como tá? Olha isso aqui. Olha isso. Como é que eu posso apertar isso? Vai. Ó. Terrível, né? Todo mundo aqui no hospital adorou meu cabelo vermelho. Não tá tão vermelho, né? Eu adorei. Tem gente que tá me chamando de Tintin. Acho que tem a ver com aquele desenho animado, né? O cara que é ruivo. Esperar o médico voltar. Quer banana? É bom. Por que que eu tô comendo banana? Porque de manhã eu tava com ânsia de vômito e eu não consegui comer nada. Então a enfermeira pediu pra eu comer alguma coisa agora porque muito remédio, enfim. E eu tenho que tá forte, né? A enfermeira veio com a agulha, furou uma a uma dessas espinhas e fez com que eu espremesse. Você não tem noção do sofrimento que foi. Mas assim, doeu muito. Muito. E uma coisa estranha, enquanto a gente furava e eu apertava pra espremer todo esse pus pra sair, que coisa nojenta, né? Não saía tudo. Não saía. E o que saía tudo, depois de um tempo, voltava. Então tá muito estranho. Eles tão, não é perdido a palavra, mas eles tão assim, tentando descobrir o que que é isso. E tão esperando o Big Boss, né? O médico chegar aqui. Ficou uns 30, 40 minutos espremendo isso, sofrendo, tremendo. Aí agora a enfermeira colocou esse tipo de gase, cobriu minha pele inteira e colocou uma água congelante. Mas assim, olha, doeu de tão gelado que tava. Mas agora eu tô sentindo um certo alívio, porque tá gostoso, não tô com aquela sensação de que tá queimando. Quer ver? Aqui, ó. Com essa gase, com uma água hipergelada. Então, aí a médica veio aqui. Eu tô tremendo. Mas não é de frio, não. Eles estavam espremendo a cada uma dessas feridas. E eles espremeram também a que eu tenho nas costas. E eles acabaram de confirmar. Eu vou ficar internado mais alguns dias. Olha aqui, ó. Eles espremeram tudo. Mas essa aqui, cortaram com uma faca. Que, basicamente, eles vieram com uma faquinha e foram cortando um, um por um. E eu tô me sentindo ridículo gravando isso, porque não tem porquê, pra falar a verdade. Mas como eu prometi mostrar esse meu diário da minha recuperação, eu não tô me poupando, não. Eu não tô com frio. Eu tô tremendo porque foi muita dor. Mas eu só tenho que respirar. Se a gente respira, volta ao normal. E a enfermeira, muito querida, a chefona, ela me dá chocolate toda hora que eu fico com muita dor. Ela é muito linda, assim. E ela fala, eu não tenho remédio melhor agora pra te dar. Então, pelo menos eu sei que você gosta de chocolate, você vai se sentir melhor. É querida, né? Como que eu não vou gostar desse povo daqui? Quando eu falo que enfermeira é anjo da guarda, tem um porquê. Ok, namastê, bitch. Vamos bater um papo sério. Já tô bem melhor. E daqui a pouco eu vou tomar mais remedinho pra ficar sem dor. Eu tô com muita dor ainda. E esse cabelo vermelho não combina com todas as coisas brancas. Daqui a pouco eu vou me trocar de novo. Tô usando aqui minha camiseta do Superman. Vamos bater papo sério. Tá vendo? Colocaram de novo meu nome pra me identificar. Caso eu tenha que ir pra operação. Eu tive outra infecção no enxerto. Não era espinha. Era infecção mesmo. O que aconteceu, basicamente, por debaixo saiu um monte de pus. O que o médico tá muito preocupado é que a gente pode perder o meu enxerto. Eu fiquei muito assustado quando ele me falou isso. E eu perguntei, mas o que que isso significa? Ele falou, olha, se a gente perder o enxerto, a gente vai ter que fazer outro. Isso significa tirar a pele de outra parte, provavelmente do meu lado esquerdo. Que eles tentaram não usar nada e fazer um novo enxerto. Eu fiquei bastante triste porque tava indo muito bem. Era tudo tão rápido que nem eu tava acreditando. Mas, infelizmente, aconteceu. Tem que ser positivo, né? Mas foi muito dolorido. Você viu, eu tremia. Mas agora eu tô aqui de novo no hospital. E o que me dá desespero é pensar que eu vou ter que estar comendo essa comida de hospital. Que eu detesto. Eu já até falei pra enfermeira, pelo amor de Deus, muda pra sanduíche. Porque pelo menos sanduíche eu consigo comer. Mas essa comida daqui me dá ânsia. Não quero reclamar. Muito pelo contrário. Tem gente que nem tem um prato de comida e eu tô reclamando de comida. Desculpa, eu não quero dar esse exemplo. É que a comida daqui tá realmente me embrulhando o estômago. Só de imaginar, eu não consigo comer. E se eu não comer, eu vou ficar fraco. Se eu ficar fraco, o antibiótico não resolve. Não dá resultado. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Mas eu não quero ser uma pessoa metida, esnobe, reclamando de comida. Não, se tiver que comer, eu vou comer. Mas existe a possibilidade de ter sanduíche. Então eu prefiro sanduíche agora. Pelo menos me apetece um pouco. É isso. Hoje, basicamente, eu vou ter médico e enfermeiro entrando o dia inteiro aqui. Eles ainda não ministraram a primeira dose do antibiótico. Porque eles não sabem direito o que eles vão me dar. Eles tiraram alguns exemplos das minhas feridas, tudo isso. E começa tudo de novo. Injeção na barriga, às 6 horas da manhã. Aquela coisa. E tira mais isso, tira isso. Agora acabaram de colocar um cotonete de novo dentro do meu nariz. Eles passaram lá na região do Pingulim. Não sei porque eles fazem tudo isso. Mas fazem o tempo todo. Enfim, voltei à rotina do hospital. Não estou chateado, não. Não estou, porque eu não vou ficar chateado. É o que eu falei. Só depende de mim e eu vou vencer essa batalha. E por mais que eu fique envergonhado, né? Porque isso tudo está acontecendo comigo. E tanta gente tem casos muito piores. Mas eu entendi que eu preciso de cuidado médico. Então se essas coisas estão acontecendo e eu estou tendo a possibilidade de ter esse cuidado todo, eu não tenho que sentir vergonha. Eu não tenho que me sentir mal. Eu tenho que ser agradecido por ter essa possibilidade. Que é muito diferente de sentir vergonha. Então eu estou muito agradecido por estar aqui. Por essas pessoas maravilhosas olharem por mim. E é o que eu falei. Foi mais um tombo, né? Mas o que a gente faz? Já te falei. Levantar. Então agora eu não estou levantado porque eu estou deitado. Estou muito cansado. Estou com muita dor. Tem que esperar. Não sei quantos dias eu vou ficar aqui. Tenho que te pedir desculpa pela chatura, sim. Eu sei que esse diário está ficando um pouco chato, né? Porque é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas eu estou tendo uma resposta muito boa. De todo mundo que me segue. As pessoas estão gostando de ver a forma como eu estou nu. Que eu falo nu é assim. Como eu estou me apresentando mesmo. Como eu estou mostrando as minhas inseguranças. Os meus pensamentos. A forma como eu estou reagindo. A um acidente tão feio. Isso está servindo de estímulo para muita gente. Eu tenho certeza porque eu estou lendo isso. Para as pessoas pensarem nos seus problemas de uma forma diferente. Está servindo para mim também. Para eu pensar muito como é que eu vou tocar a minha vida daqui para frente. Eu acho que eu não mostro mais nada hoje. Desculpa, o vídeo está muito longo. O dia foi bastante estressante. Não dá para negar. E eu estou me sentindo cansado. Cansado de verdade. Esse vai e volta, vai e volta. Quando está tudo bem, dá uma piorada. E não é uma coisinha simplesinha, não. É muito complicado mesmo. Ele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. É um órgão bastante complicado. E queimadura é uma coisa que, olha, bota complicado nisso, viu? Mas é para isso que a gente vive, né? Para aprender a lidar com qualquer problema. Lidar com diferenças. Aprender coisas novas. Então estou aprendendo a lidar com isso. Aprendendo a lidar com a dor, com a paciência. Mas também o lado muito bom é aprender a lidar com algo que faz muito bem. Que é o carinho desse povo todo, desse hospital. E mais uma vez eu vi tanta gente destruída aqui hoje. Que nossa. Que dó. Que dó. Mas essas pessoas vão ficar... Elas vão ficar bem assim. Ih, eu estou furado de novo aqui, olha. Não adianta. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.